Estava tendo um bate-papo legal com meu amigo Davi Alves. E aí o Davizão, ele me mandou um vídeo, que eu não vou poder mostrar aqui, mas ele me mostrou a Hauju, que eu vou mostrar em foto, tá? A Hauju TR300. E eu estava agora conversando com o Davizão e ele me mandou assim, putz, cara, que moto linda, podia vir para o Brasil, né? Que moto legal. Pena que não virá. E eu vi o vídeo, né? Gente, a moto é linda. A TR300, para quem não sabe, a TR300 é a Custom da Hauju. Ela tem um motor de 298 cm³, potência máxima de 28,8 cv a 8.500 rpm e 2,8 kgfm a 6.500 rpm. Seja uma moto interessante para o mercado brasileiro, ainda mais nesse momento, né? Que a gente está buscando motos que tenham um perfil misto, né? Um uso misto na rodovia e na cidade. Motos que sejam com um valor bom para aquisição e que tenham aí uma função múltipla, tanto para a cidade quanto para a rodovia, para viajar. Então, essa aqui é a TR300, que é o mesmo motor da DR300, da Hauju. E o Davi, ele gosta de moto custom, né? Meu amigo Davi Alves, que eu mando beijo. E ele adora moto custom. Eu sei que muita gente gosta de moto custom. A gente está tendo revival de motos custom no Brasil. E não somente olhem para esta moto e vejam este modelo do segmento custom, mas entendam que esta moto, ela tem um powertrain, né? Um trem de força que dá para se colocar numa moto naked, que tem a DR300, uma moto, uma crossover. Então, é uma plataforma múltipla. Você pode colocar num modelo desse custom, numa naked, numa crossover, até mesmo numa trail. Então, a Hauju, ela tem uma plataforma excelente que funcionaria muito bem no Brasil. De forma até interessante... Eu digo que seria perfeito para o Brasil, porque nós estamos vivendo um momento de motos de baixa cilindrada. E preciso fazer o lembrete para vocês que moto de baixa cilindrada é até, de acordo com a Suframa, é até 450 cilindradas, tá? Então, toda vez que a gente falar de moto 450, para baixo, tudo é moto de baixa cilindrada. Independente se é bicilíndrica, monocilíndrica, se tem 40 cavalos, não interessa. É baixa cilindrada. E hoje nós estamos vivendo no momento das motos de baixa cilindrada. Eu tinha feito um vídeo no final de 2022 e durante 2023, 2023, comentando exatamente que os próximos anos seriam anos de motos... Seria o ano das motos das baixas cilindradas, né? Pelo fato do brasileiro não ter poder aquisitivo para subir muito de cilindrada. Até porque o imposto é muito caro, a manutenção é muito cara. Mesmo quem é classe média, opta por uma moto com baixo custo de manutenção e baixos impostos e valor mais acessível na aquisição. Isso é um fato, tá, galera? Não pensem que a classe média está consumindo de forma muito tranquila motos de média alta cilindrada. No Brasil, não. É uma classe média que se endivida, ela alcança uma moto de média alta cilindrada. A gente está falando de CB500F, CB500X, A650, para cima. Todas essas motos têm valor de aquisição proibitivo. Para vocês pensarem aí, a brincadeira, o jogo, o show já começa com 50 mil reais, que é a CB500X, um pouco menos a CB500F. Então vamos falar entre 45 e 50 mil reais é o início do show para quem quer comprar uma moto de média alta cilindrada. E as manutenções, quando a gente fala de Honda, CB500X e F, são até interessantes, mas o preço de aquisição é proibitivo. Mas quando a gente vai para outras marcas, começa a ficar salgado. E quando a gente vê todo o conjunto de itens a serem pagos, tem seguro, consumo de combustível, gasolina não está barata, e são motos que consomem mais. E questão dos impostos também. Então tudo isso você vai pagando no decorrer do tempo que você utiliza essas motocicletas. Então até a classe média tem ponderado muito em motos múltiplas, de múltiplo propósito, ou até mesmo duplo propósito, que seria usurbano, na maior parte das vezes, 90% das vezes no usurbano, e rodovia esporadicamente, esse é o maior perfil do brasileiro. É usar mais na cidade, e viagens esporádicas ou nos finais de semana como lazer. Obviamente que existe uma parcela da população que precisa da moto para deslocamento em rodovia, mas é a menor parte dos usuários de motocicleta. Mas esse é o perfil do brasileiro hoje. Ele precisa otimizar os seus gastos, ele precisa acessar a moto, conseguir pagar seguro, impostos, manter a manutenção dela, e o combustível. Esse é o tipo de moto interessante. Eu não estou falando do modelo custom, eu estou falando do trem de força, de até 30 cavalos, até 40 cavalos, motos monocilíndricas, bicilíndricas, até 450 cilindradas. Então tem um espectro muito grande de motocicletas. Você vai desde as 150, 125, até as... Vamos botar as cinquentinhas também, porque as cinquentinhas são motos estritamente urbanas, e só podem rodar na cidade, e elas operam tranquilamente para deslocamento, para qualquer tipo de uso dentro da cidade. E, obviamente que para trabalho, elas têm muita limitação. Mas até isso são aplicadas em algumas cidades no interior. E a gente vai falar de motos até 450 cilindradas. Esse é o perfil de moto que o brasileiro consegue manter hoje. A maioria esmagadora dos brasileiros consegue alcançar esse tipo de moto. E eu me incluo. Só que quando a gente vai avançar para... E eu me incluo também como pobre premium plus, para os incomodados, os meus inscritos que ficam bastante incomodados com esse termo, eu também sou um pobre premium plus. Eu uso financiamento para alcançar meus bens. Só que eu uso com sabedoria. Eu faço um misto de cartão de crédito, com financiamento. Eu tento usar o sistema bancário de forma que me beneficie com cashback, com taxas de juros menores. Então, existem formas de você minimizar o dano. Não tem como sair do dano. Porque financiamento é ruim. Eu não consigo pagar uma moto hoje à vista. Uma moto de média alta. Eu não consigo. Eu tenho outras prioridades. Então, eu foco nas outras prioridades. E entro no financiamento para comprar uma moto maior. Eu digo de maior valor. Tipo 70, 60, 80 mil reais ou mais do que isso. Só que eu tenho até... Eu fico até... Eu penso muitas vezes antes de comprar uma moto de 100 mil reais. Porque eu penso assim, cara, 100 mil reais. Eu posso fazer um baita investimento, cara. E moto é passivo. Moto você só gasta. E eu não tenho sobrando. Esse é o pensamento do brasileiro de classe média. E que é o pobre premium plus. Ele pensa assim, putz, 100 mil reais, cara. Eu podia pegar 40. Comprar uma moto dessa. Não estou dizendo que essa vai ser 40 não, tá? Mas eu podia pegar uma moto de até 40 cavalos. Bicilíndrica. Putz. 40 mil. Até 40 mil. Vai sobrar aí uns... Putz, vai sobrar uns 60. 65. Se eu pegar uma de 35 mil. Cara, eu vou usar para tudo. O imposto é mais barato. O seguro é mais barato. Eu vou poder viajar. Vou poder rodar na cidade. Dane-se se ela vai distorcer o espaço-tempo. Esse é o pensamento do brasileiro médio. O lascado, obviamente, esse é o brasileiro médio que hoje é o pobre premium plus. E, obviamente, que eu estou incluso. Para você que tem o coração partido porque eu te chamo de pobre premium plus, saiba que eu estou junto com você de mãos dadas. Voltando para essa moto aqui. Essa moto aqui é o sonho de consumo de muitos brasileiros. É uma moto com quase 30 cavalos. Linda, bem acabada. A gente sabe que o Hauju não quebra, não dá dor de cabeça. É uma moto em excelência. Todas, sem exceção. Hauju é uma marca extremamente confiável porque ela é praticamente a Suzuki chinesa. Tio Chico, tá. Você falou pra caramba, contextualizou. Eu gosto de contextualizar antes de fazer minhas pontuações. Mas, e aí? Essa moto, ela vem para o Brasil ou não vem? Eu acho muito difícil. Pode ser que venha. Mas, se ela chegar ao Brasil, ela vai chegar com um preço muito salgado. Esta moto. Essa aqui. E eu explico. A Hauju, ela não está no Brasil com subsidiária. A Hauju, em específico, ela tem uma empresa que a representa aqui no Brasil, que é a JTZ. A JTZ, ela precisa fazer o lucro dela em cima desta moto. E isso, para uma quantidade muito limitada de concessionários, existe toda uma cascata de situações que eu preciso fazer vocês entenderem que faria um preço dessa moto ficar inviável aqui no Brasil ou quase no limite, ou muito acima das suas concorrentes. O preço dela ficaria acima das suas concorrentes. E talvez não fizesse sentido. E talvez, e eu tenho que fazer essa ressalva, talvez seja esse o motivo que uma moto dessa ainda não aportou. Essa moto já está lá na China, pelo menos aí, ela já foi lançada, se não me engano, há quase dois anos. Assim como a DR300, que já tem quase três de lançada. E por que não veio? Assim como a Vestron, a SX250 Vestron, da Suzuki, que é uma moto indiana. Por que a Suzuki do Brasil não trouxe? Que é do mesmo grupo, JTA, J Toledo. E esse é o motivo, galera. Esse é o ponto. Primeiro, não sendo a subsidiária, a própria Hauju vindo para o Brasil, e sim uma representante. Essa representante, ela precisa tirar a margem de lucro dela. Ela tem custos operacionais aqui no Brasil. No caso da J Toledo e a JTZ, que fazem parte do mesmo grupo, eles têm uma montadora em Manaus, na Zona Franca de Manaus. Eles têm um centro de distribuição em Jundiaí. Eles têm 30 anos de operação, sem problemas, inclusive em excelência, quando se fala em montagem, homologação das motos. A gente vê aí Suzuki rodando sem problemas há 30 anos. É muito tempo. Então, toda experiência eles têm. Know-how eles têm. Eles têm. Isso é inquestionável. Então, eles têm custos envolvidos. Custos com funcionários, com logística, com a estrutura. E eles precisam tirar o lucro deles. Então, quando vem uma moto dessa, eles vão maximizar o lucro. E aí vem o ponto 1. O que incide nisso? Lucro. Eles precisam ter o lucro. Eles precisam pagar as contas deles, que é tudo isso que eu falei, a estrutura, o pessoal, o CLT, a logística, tudo. Toda essa cadeia produtiva e a cadeia logística, ela precisa ser paga quando você vende uma moto dessa. Esse é o primeiro ponto. Tio Chico, tem imposto? Se eles trouxerem com isenção fiscal no regime CKD, vai ter isenção fiscal. Mas existem outros impostos vinculados à estrutura. A todo custo de produção, ao custo de montagem, à linha de montagem. Então, existe custo. Por mais que você... E eu gosto de explicar para vocês, não os tratando como idiotas, mas os tratando como seres pensantes. Meus inscritos são diferenciados, são qualificados. Então, eu estou falando aqui de uma forma muito próxima, sem muito jargão, mas tentando falar de uma forma clara, mas respeitando a inteligência de vocês. Então, existem muitos custos operacionais, como eu disse, CLT, que são os funcionários, estrutura, logística, estrutura que eu falo até mesmo o galpão, gente. Pensa no galpão. Tem custo para aquilo ali. É como se você estivesse morando na tua casa e você tem coisas a pagar na tua casa. Você tem o IPTU, você tem luz, você tem coisas a pagar. Não é diferente de uma indústria. E aí, vamos tirar o juízo de valor de ser boazinha ou malvadona. Não é esse o ponto. Nós não estamos aqui, neste momento, querendo criar juízo de valor se a montadora é boazinha ou malvada. É só uma reflexão em relação à inviabilidade de uma moto aqui no Brasil. Como é difícil você vender uma moto legal no Brasil e ainda tentar empreender. E eu não estou fazendo a defesa ou ataque às montadoras ou uma montadora. É uma reflexão fria. Tendo todo esse custo operacional, que é isso que eu falei, que é o mesmo que você tem na sua casa. Quando a gente fala de custo operacional, é quanto custa para você manter a sua casa. É isso, é custo operacional. A mesma coisa em uma montadora. Então, ela vai ter um custo operacional. Mesmo que ela tenha isenção fiscal no regime CKD, que é completamente desmontada. E é mais um detalhe, eles precisam combinar com a Hauju lá na China em como desmontar essa moto e trazê-la em partes para depois ela ser montada. Então, existe um custo para você mandar um engenheiro lá para a Hauju para poder orientar legalmente como é que funciona. Mas, Tio Chico, eles já não têm um processo lá com a Hauju para poder trazer as motos no CKD? Sim, eles têm. Mas eu não sei se existem situações específicas para cada modelo. Se para cada modelo trazido tem que mandar um engenheiro para a China para poder fazer o processo do CKD. E eu acho que sim. Eu acho que sim. Se não tem que levar uma pessoa para lá, tem que ter um trâmite legal para você poder... Obviamente que tem que ter um trâmite legal para você poder desmontar esta moto e trazê-la em partes desmontadas para ser montada em uma linha de montagem. Isso é custo. Você vai pagar para homologar. Então, tem muito custo envolvido. Esse é o primeiro ponto e é mais um problema aqui no Brasil, que é essa lei de você trazer para ter isenção fiscal, você tem que desmontar a moto e tem toda uma burocracia. Ponto um. Ponto dois. A limitação da própria montadora, que no caso é a JTZ, que não é a Haudiu, ela é uma representante. Ela precisa ter uma rede de concessionárias bastante ampla para poder atender ao Brasil. O Brasil é gigantesco. E hoje a JTZ não tem uma rede tão capilarizada. E aí o que se pensa? Vamos lá pensar comigo. Vocês são diferenciados. Como você tem uma rede menor, você sabe que vai vender menos. Porque, infelizmente, galera, aqui no Brasil, as montadoras seguem o maldito regime da lei Ferrari. E a própria JTZ se beneficia disso, que é o regime de ter concessionárias da mesma bandeira. Mas a diferença da Haudiu, Suzuki, Kinko, é que é um grupo, gente. Não adianta vocês pensarem, ah, mas por que vende Zontz, Haudiu, Kinko? Vamos pensar? É porque é do mesmo grupo. A JTZ, ela representa a Zontz, a Kinko e a Haudiu. Enquanto a JTZ, a Suzuki. É o mesmo grupo, gente. Então dá para colocar tudo numa mesma concessionária. Está dentro das regras da lei Ferrari. E ela se beneficia disso, mas também se prejudica. Porque a partir do momento que a JTZ e a JTA pratica esse tipo de atividade no mercado, de você vender somente para uma rede de concessionárias, você se limita àquela quantidade de concessionárias. Ou seja, o alcance é menor. Mas é uma prática que ela escolheu. E a maioria das montadoras no Brasil seguem esse regime que não faz, cada vez deixa de fazer sentido. Cada vez. Isso vai demorar, mas as montadoras vão entender, com exceção de Honda e Yamaha. Mas cada vez mais, montadoras como a Haudiu, eles vão entender que esse modelo da lei Ferrari não faz sentido. E eu explico por quê. Cada vez mais eles vão entender isso. mas para eles ainda é vantajoso porque você tem uma relação com concessionárias de dizer tá, eu vou te vender a moto e só vendo para você nesse raio de distância, ninguém vai lhe afetar. Mas a contrapartida é que você tem que comprar X peças comigo todo mês. E você tem que comprar X motos comigo todo mês. Então a montadora, ela sabe que ela vai vender uma quantidade X de motos mensalmente e a montadora sabe que ela vai vender uma quantidade X de peças mensalmente. No matter what. Não importa quanto. Não importa quanto porque não interessa. Tem que vender. Tem que fluir. E a concessionária que se vire. E a montadora que se vire para entregar essas motos. Essa relação simbiótica e muito ruim. Porque você não tem um mercado de fato com valores reais de venda e de fluxo. Você tem uma obrigatoriedade de ambas as partes. Você tem que vender tanto, eu tenho que te vender tanto. É tóxico isso. Vamos falar de uma forma mais simples. É muito tóxico. Talvez lá, 20 anos atrás, fizesse sentido. O mercado não tinha tantas concorrentes assim. Não temos muitas. Mas estamos começando a perceber várias montadoras chegando aqui por si. Através de subsidiárias. Ou seja, é a própria montadora chegando aqui com o braço dela e não como representante. E esse é o ponto. A JTZ, e eu repito, eu não estou fazendo uma crítica à JTZ. Eu estou pegando a JTZ como exemplo porque ela é assim como o Dafra e assim como a Shinerei e assim como outras são representantes aqui no Brasil. Elas não são a montadora em si. elas representam. Então, esse negócio para essas montadoras vai começar a não fazer sentido. O negócio da lei Ferrari porque eles ficam limitados a vender somente para aquelas concessionárias e não conseguem ter um alcance. Tá, tio Chico, esse é o ponto 2? Sim, é o ponto 2. Você vai ter uma limitação de quantidade de motos vendidas pela questão física. É físico, gente. não tem como vender mais porque você não alcança as pessoas. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo vocês gostariam de comprar uma moto dessa. Mas eu também tenho certeza que mais de 60% dos brasileiros não terão a possibilidade de comprar uma moto dessa. Olha que eu estou sendo bem... bem... Eu estou botando um valor bem baixo porque é muito mais do que isso. Vamos botar 80%. 80% dos brasileiros é isso aí. Eu até coloquei 60% mas ingenuidade minha. 80% dos brasileiros não terão acesso a essa motocicleta porque a JTZ ela não tem uma quantidade de concessionários como Honda, como Yamaha. Honda ela tem 1.230. Então a lei Ferrari para Honda é maravilhosa. Para Yamaha é maravilhosa porque eu acredito que tenha mais de sei lá 500 concessionários 400 concessionários é maravilhoso e olha que a Mar não está em todo lugar não. Principalmente nos rincões. E a a Raul Ju Suzuki Kinko se não me engano deve ter em torno de 100 a 120. Não mais do que 140 concessionários se estiver atualizado. Não mais do que isso. posso estar enganado. E hoje a Raul Ju ela está em 5ª posição no ranking entre 4ª e 5ª posição. Logo abaixo da Shinerai se não me engano. Porque a Shinerai ela está em 4ª posição porque ela fica abaixo da Motu. Mas a gente não considera a Motu como venda direta. A Motu é uma empresa que loca motos. Ela emplaca muitas motos mas ela não vende para o público direto. Por mais que vocês pensem mas ela vende para algumas pessoas mas não é esse objetivo. Então se a gente tirar a Motu a Raul Ju ela está em 4ª posição. É bastante coisa. Mas o percentual é muito pequeno é abaixo dos 2%. Então eles não conseguem fisicamente alcançar as pessoas. Este é o ponto 2. A limitação física pela lei Ferrari eles não conseguem expandir sua rede de concessionários. O que isso acarreta? Ponto 3. Eles não vão conseguir vender muitas motos e eles vão ter que aumentar o preço da moto para poder maximizar o lucro. porque eles sabem que uma moto dessa não vai vender muito porque eles não têm alcance. Não é porque eles não têm competência. Não é isso. É porque não tem como fisicamente você alcançar muitas pessoas para comprar. Pô Tio Chico mas aí você é só você liberar mais moto quanto mais moto você trouxer mais moto você vai vender. Aí vem o ponto 4 que é o mais importante de todos. concorrência. Não adianta você trazer 12 mil motos desta e espalhar em socar de moto em todos os concessionários o preço não vai não vai ser vendido pelo preço que você está esperando. Por quê? Porque ele não vai a Audi no caso a JTZ ela não vai conseguir vender pelo preço que você imagina porque ela precisa maximizar o lucro como eu disse por todos os fatores anteriores e ela precisa pagar as contas como ela sabe que ela tem poucas concessionárias e vai vender pouco vem o ponto 4 a concorrência ela nunca vai conseguir trazer esta moto aqui abaixo dos 30 mil reais nunca ela não consegue simplesmente ela não consegue por todas essas limitações e aí se você pensar não joga 12 mil motos e vende com o giro faz o giro não vai conseguir ela vai tomar prejuízo porque ela vai ter que botar muito dinheiro apostando que vai vender 12 mil motos estou chutando aqui um valor tá gente absurdo ela ah mas aí bota 12 mil motos e aí vende tudo e gira e com o giro das motos você consegue pagar e gerar uma lucratividade não funciona não funciona desse jeito porque a garantia qual a garantia que você vai vender essas 12 mil motos se ela botar 20 mil reais não existe garantia não existe garantia nenhuma que eles vão vender e muito menos se vai dar lucratividade porque tem muita situação atrás disso que eu já citei anteriormente e aí vem o ponto da concorrência a concorrência ela consegue trazer motos desse tipo melhores até pelo mesmo preço ou mais barato vide a Royal Winfield que trouxe que trouxe a Super Meteor 650 que tem 47 cavalos bicilíndrica também obviamente que é mais pesada mas ela tem o mesmo estilo a 35 mil reais eu estou dizendo que essa moto não iria por menos de 30 aí o caboclo pensa assim pô bicho eu vou pegar uma TR300 ainda mais sendo brasileiro que aí eu preciso realmente jogar limpo com vocês o brasileiro ele não vê potência eu já disse isso no vídeo de hoje inclusive que eu soltei o brasileiro não vê potência ele vê cilindrada ele não lê ficha técnica ele não vê o torque a relação peso-potência a potência da moto ele não vê isso ele vê a cilindrada aí ele vai ver assim putz Super Meteor 650 35 mil reais vamos botar 37 eles vão aumentar aí 2, 3 mil reais até 38 mil 37, 38 mil pô são 650 cilindradas velho galera esquece a potência brasileiro não olha pra isso tá não olha brasileiro não se importa em pagar mil reais pra ficar na fila não se importa pagar 5 mil reais pra ficar na fila sem saber quando vai receber sem saber quanto vai pagar quiçá vai olhar a ficha técnica vai poder entender o que é relação peso-potência brasileiro não liga pra isso brasileiro ele quer ser extorquido ele não se importa então ele vai olhar pô 650 cilindradas 35 mil aí pô 300 cilindradas 30 mil não vou comprar não e aí ele olha pra uma Triumph de 40 cavalos aí ele pode até pensar pô mas 400 cilindradas bicho é uma Triumph 400 cilindradas 30 mil a Speed 35 mil a outra putz eu vou na Triumph como é que eu vou pagar nessa moto aqui 30 mil aí ele vê uma Shinerai que consegue ainda a Shinerai ela faz milagre ali os caboclos eles tem eles tem um negócio que eles vendem no limite da margem de lucro a Shinerai ela faz um negócio desse só que ela traz uma moto ela vai trazer essa linha de motos aí num preço que até eu mesmo fico assim rapaz como é que os caras estão conseguindo lucrar porque é o mesmo ponto da Hauju é o mesmo ponto e aí no caso da Shinerai é uma situação à parte mas no caso da Hauju que a gente já viu com os ônibus vocês já viram com os ônibus o que que deu e no caso da Hauju que essa moto ela é perfeita para o mercado brasileiro mas eu não enxergo possibilidade porque quando chega uma Abadjade por exemplo que trouxe uma Dominar 400 aí o brasileiro fala pô bicho Dominar 400 esqueça a potência galera a galera não vê isso Dominar 400 400 cilindradas custa 26 mil e eu não vou pagar 30 no A300 aí ele olha assim pô mas a Dominar 200 tá 20 pô é 200 cara e a Dominar 200 ela custa 20 mil e ela tem 24 cavalos ou seja 4 cavalos a menos que essa moto 4.8 a menos entendeu então esse é o ponto galera tá cada vez mais difícil para as montadoras que representam marcas trazer motos do mesmo nível tanto de qualidade quanto de potência e torque do que as outras montadoras que estão vindo pra cá com suas próprias pernas ou seja através de subsidiária tá cada vez mais difícil isso começou a aflorar em 2023 quando a Abadiade chegou aqui no Brasil na realidade eu preciso ser justo começou a aflorar quando a Royal chegou no Brasil mas a Royal ela demorou pra pegar mesmo demorou 4 anos pra pegar no Brasil demorou exatos 4 anos então em 2000 a partir de 2020 a Royal começou a engrenar do Brasil começou a ter bons lançamentos a partir da linha das Twins que foi em 2019 e melhorou cada vez mais com a linha 350 mas o ápice da Royal foi no lançamento da Super Meteor pra vocês verem como a Royal ela pegou um segmento que tava morto né que era o segmento das motos custom e ela fez o revival com a Meteor 350 provando pra algumas montadoras que sim vale a pena trazer moto custom e vendeu bem inclusive foi a moto mais vendida da Royal no ano de 2022 ou 21 se não me engano foi a Meteor 350 então a Royal ela fez essa centelha que trouxe a Bajad e a Bajad já mostrou pra vocês que ela consegue tancar o Brasil colocando moto subsidiária sim as motos da Bajad são subsidiadas porque é impossível você manter um preço de 26 mil numa moto como a Dominar 400 como a Dominar 200 eu digo até a 160 até vai mas a Dominar 400 e a Dominar 200 são motos que tem um preço muito interessante porque a Bajad ela tá bancando ela tá subsidiando não sabemos até quando quando a TVS ela vai chegar também a partir de 25 assim como provavelmente a Hero como o Bill anunciou recentemente não sei se realmente virá mas entendo que se o Bill tá falando lá eu acredito muito no Gabriel o Gabriel não vai dar uma notícia de forma irresponsável assim como ele foi o primeiro cara a falar da Bajad aqui no Brasil anos atrás e tá aí a Bajad veio então obviamente que eu vou dar o voto de confiança pro meu amigo Gabriel que sempre é muito responsável e afirmou que a Hero virá pro Brasil a partir de 2025 então nós teremos quatro montadoras indianas que são as montadoras com maior grana no mundo Bajad Hero TVS e Royal é muito dinheiro gente essas quatro montadoras juntas elas tem muito dinheiro e a Rao Ju ela não está no Brasil ela está na China ela é representada pela JTZ que tem suas limitações porque ela está ela está com uma empresa brasileira que está representando motos chinesas e eles precisam performar ter a sua lucratividade em cima dessas motos mas eles não vão subsidiar as motos é diferente galera eles não tem dinheiro pra subsidiar a moto não duvidem que a Super Meteor ela foi subsidiada galera esse preço de 35 mil é um preço que ele está sendo bancado pela matriz porque de acordo com a se tivesse com a última gestão essa moto ela ia chegar beirando aos 40 mil não duvidem pela situação financeira da Royal Brasil isso tudo pela questão dos impostos falta de crédito a impossibilidade de ampliação das redes da rede de concessionárias porque pensem que não é só a questão de a montadora tem que abrir a concessionária não é assim que funciona a maioria dos concessionários são empresários que abrem franquias concessionária é uma franquia gente é uma concessão pra você vender essas motos só que aqui no Brasil a gente tem essa doença que é a lei Ferrari que a montadora só pode vender pra aquela concessionária aquela bandeira e acabou não existe multimarcas e é esse o ponto a partir do momento que a própria Raul Ju começar a ver que o negócio está pegando eles não estão conseguindo ampliar a rede eles não tem alcance pra poder vender mais moto pra poder performar um preço interessante pra poder vender mais e girar eles vão entender que olha eu acho melhor a gente começar a vender em multimarcas e vamos começar a jogar o jogo diferente porque esse jogo aí da lei Ferrari não vai nos beneficiar e vamos ver até quando a Raul Ju vai manter esse ponto porque enquanto eles mantiverem esse posicionamento que eu não estou dizendo que está certo que está errado mas é o posicionamento que hoje eles estão na quarta posição vendendo motos de 150 cilindradas 160 cilindradas que é a linha DK 160 excelente DR 160 excelente Chopper Road 150 DK 150 Linde 125 e a excelente NK 150 vocês entendem? então essas motos elas tem giro funcionam mas quando você vai pra um segmento desse que requer uma qualificação maior em relação a montagem o custo da moto aumenta e o valor de aquisição da moto custo operacional que eu digo aumenta e o valor também da moto pra ser vendida pro público aumenta aí o sarrafo sobe vide as ontes que deslanchou a venda das ontes foi uma parábola lançou foi lá já foi logo pro 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 pico né chegou no platô despencou despencou não chegou nem foi uma parábola muito perigosa né inclusive pra as ontes por isso que eles fizeram agora esse projeto de esse plano de recompra muito feliz por sinal a gente ainda não sabe por quanto que eles vão comprar mas eles foram muito felizes com isso e muito respeitosos com os seus clientes mas a venda das ontes foi rápido acendeu de forma rápida mas caiu de forma tão rápida quanto por um erro estratégico exatamente por isso porque eles não tem fisicamente como vender tanta moto então eles ficaram e a gente não sabe se vai trazer novamente a 310 vamos trazer a 350 e deu no que deu e não duvidem que a linha 350 será desse mesmo jeito tá a moto é boa é todo o catálogo da Hauju não tem problemas tá gente catálogo inteiro da marca não tem problema isso que eu acho importante frisar aqui pra vocês porque fica parecendo que esse vídeo aqui eu tô brigando eu tô me queixando ou fazendo crítica negativa a JTZ a Hauju não gente ou as ontes é um catálogo impecável uma coisa que é louvável dessa montadora é que eles não trazem produto ruim é uma questão até de respeito com vocês e de deixar o nome deles de forma ilibada não tem produto ruim nunca esses caras trouxeram um produto ruim pra cá até mesmo os produtos que não foram que foram flopados aqui por exemplo a Inazuma 250 foi um flop foi uma vergonha mas não é um produto ruim é um produto em excelência a própria SV650 que é uma das melhores motos que esse mercado já teve flopou não deu certo a Gladius 650 das melhores motos também essas duas são basicamente a mesma moto com a evolução da SV650 foi um flop mas uma das melhores motos que esse mercado já viu mas não reconheceu por quê? porque eles não souberam trabalhar essa moto e pelas questões da própria empresa mas trazer produto ruim eles nunca trouxeram então isso aqui não é uma crítica de valor mas é uma reflexão pra vocês entenderem como é difícil empreender no Brasil como é difícil você vender moto no Brasil e brigar com uma Honda brigar com uma Yamaha e agora brigar com as indianas que tem muito dinheiro pra queimar galera eles tem dinheiro pra queimar pra abanar assim ó tem muito dinheiro pra queimar então não fiquem com peninha se vocês virem um Abadjad aí aumentando o preço ó eles são indianos não tem a pena não os caras tem dinheiro e eles tem que botar dinheiro mesmo tem que subsidiar a moto tem que botar a moto barata pro brasileiro conhecer a marca porque a gente não conhece a gente nunca viu moto indiana aqui a Royal chegou há poucos anos a gente tem costume de moto japonesa a própria Hauju tem 7 anos no mercado mas a gente sabe que os caras tem fora os 7 anos com a Hauju mas a Hauju está na realidade há praticamente 20 até que me corrigi porque eles já traziam a Burgman e a Intruder 125 e outras a IS a GSX 150 GSR enfim GSX 150 que são motos Hauju tem praticamente 20 anos que trabalham aqui mas era sob bandeira Suzuki então eu preciso deixar claro pra vocês que não é fácil empreender no Brasil existem questões de impostos que fazem com que as peças sejam absurdamente caras as motos e toda a estrutura pra você montar a moto é caro é complicado a lei Ferrari não ajuda a mentalidade do brasileiro e do empresariado é limitada quando se fala em vender pra multimarcas é muito complicado o Brasil é um país muito difícil pra se empreender pra vender moto então pra Honda tá tudo certo tá ótimo porque os caras eles estão a anos luz de distância dos outros as indianas tem muito dinheiro pra queimar e eles vão queimar muito dinheiro até chegar no cangote da Hauju da Shinerai e da Yamaha isso não vai demorar muito de 5 a 10 anos elas vão chegar lá agora vamos ver qual a atitude que Shinerai vai tomar Dafra e JTZ qual a atitude que essas montadoras vão tomar Shinerai e Dafra elas já na realidade elas já tomaram a decisão de há muitos anos vender multimarcas Shinerai tem suas próprias lojas que tá avançando aí inaugurando lojas descendo pro sul e sudeste abrindo lojas próprias e franqueando lojas Dafra não quer saber de vender moto quer saber de montar motos e tanto Dafra quanto Shinerai já praticam multimarcas você vai numa loja que vende Shinerai e Dafra juntos sem maiores problemas mas JTZ ela precisa entender o seu papel no mercado e que pra se manter firme forte com produtos bons ela precisa se atualizar em relação ao que vem aí tem uma onda indiana chegando que os caras tem dinheiro quase que infinito pra queimar e eles vão chegar como rolo compressor e a JTZ como empresa brasileira precisa tomar uma decisão acordar pra vida não esperar simplesmente o rolo compressor passar e arrastar tudo porque eu desejo muito que uma moto dessa venha pro Brasil a moto é boa gente você não vai ter dor de cabeça com uma moto dessa eu gostaria muito de ver uma crossover com esse motor uma naked com esse motor eu gostaria muito de ver uma raudio sendo vendida em lojas multimarcas eu compraria porque eu sei que não vai dar pau não vai dar dor de cabeça eu sei que tem peça eu sei que a raudio tem peça eu sei que a JTZ tem peça porque eu vi então se você prestar atenção nesse meu conteúdo aqui nesse nesse momento que eu tô fazendo essa análise essa resenha eu não estou gerando valor contra a JTZ eu citei a JTZ porque é uma empresa que eu vejo que 100% do seu catálogo é de excelência é a única empresa no Brasil que eu digo assim não tem um produto ruim a Yamaha tem produto ruim a Honda tem produto ruim mas a raudio não tem a JTZ não tem pensem nisso a Suzuki não tem ela é a única montadora no Brasil esse grupo é o único grupo que não tem produto porcaria a pessoa que disser que o produto é porcaria é porque não não tá afim de entender não quer e aí eu não respeito gente que sequer quer entender o mercado e ver a importância desses produtos que estão aqui então é um catálogo perfeito não tem problemas você vai comprar uma moto da Raul Ju obviamente que você pode comprar uma unidade tem um problema mas quando se fala em catálogo o catálogo é excelente mas ainda assim se não começar a prestar atenção no cenário que vai mudar o vento vai mudar é capaz de ficar a deriva no meio do oceano e aí Legenda Adriana Zanotto